Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 16 de dezembro de 2020, 20 horas e 9 minutos. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar duas visões do irmão Gabriel. Eu fico assim impressionada com o mover de Deus, como Deus tem falado através de sonhos e visões e preparado os seus filhos. O derramar é algo assim muito intenso. Ok, vamos então às duas visões. Olá, minha irmã, a paz do Senhor. Ontem eu tive duas visões. Quando eu estava orando, a primeira visão, eu via dois caminhos e eu perguntei ao pai, o que é isso? E ele me disse, é o caminho do arrebatamento ou o caminho para a grande tribulação? E ele me perguntou, para onde você quer ir? E eu falei, quero ir no arrebatamento. E ele falou, está bem. A outra visão, eu estava sentado na minha cozinha, quando de repente eu fechei os olhos e eu vi Jesus nas nuvens. E perguntei, o que é isso? E o Espírito Santo me disse, é Jesus que já está posicionado para descer com os anjos e arrebatar a igreja. E ele disse, é a qualquer momento. Então, queridos, a Bíblia diz em Joel 2, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus visitaria os jovens, os velhos, através de sonhos e visões. E esse derramar está acontecendo diante dos nossos olhos. É algo impressionante. Hoje a gente tem a tecnologia, a internet, para poder divulgar tudo isso. Realmente, é algo impressionante, porque eu quando visito os comentários, eu sempre vejo sonhos interessantes. Vou colhendo, vou guardando. E eu tenho aqui muitos sonhos para compartilhar. Vou colocando numa fila e vou vendo o que eu posto primeiro. É o derramar de Deus, que tem sido intenso, avisando os seus filhos. Deus quer que os seus filhos saibam do momento que estão vivendo. Maranata, vem mesmo, Senhor Jesus, porque a sua noiva já lhe espera. O Espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.